Oi, tudo bem com vocês? Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal com dicas pra você tratar o seu cabelo em casa e no que eu postei esse vídeo, várias pessoas me pediram lá no Instagram inclusive se você não me segue no Instagram, faz isso eu vou deixar meu Instagram aqui e me segue pra você poder acompanhar as minhas aventuras capilares em tempo real eu sempre mostro lá o que eu tô fazendo e tal mas depois que eu postei esse vídeo com dicas pra tratar o cabelo em casa várias pessoas lá no Instagram, aqui no Youtube e também lá pelo Facebook que me pediram pra eu mostrar quais produtos que eu uso no meu cabelo porque eu falei de tratamento, mas as pessoas queriam saber quais produtos que eu tô usando, tô gostando eu já tenho um vídeo bem antigo aqui no canal inclusive, nossa, eu tô muito bizarra naquele vídeo eu tô com uma sobrancelha horrorosa, um cabelo horroroso, uma cor de cabelo horrorosa mas eu vou deixar aqui no card, caso vocês queiram ver que é um vídeo bem antigo em que eu falo sobre isso, eu mostro os produtos que eu tava usando na época e aí eu resolvi trazer uma versão atualizada antes de começar o vídeo, não esquece já de deixar o seu gostei pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo de cabelo e trazer mais aqui pro canal e também não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo e clicar no sininho pra ativar as notificações porque senão você não vai ser avisado nos novos vídeos e eu tô fazendo bastante conteúdo de cabelo aqui no canal antes de começar também, eu queria dizer que eu tenho bastante coisa mas é porque eu sou meio louca, ninguém precisa ser tanta coisa assim pra cabelo dá pra fazer um cronograma com muito menos produto do que isso ninguém precisa ser tanta coisa assim, mas é porque eu sou meio louca mesmo, eu tenho muita coisa e também porque eu gosto de testar bastante produto pra trazer aqui pro canal então eu tô sempre comprando coisas novas, inclusive se vocês quiserem resenha de algum desses produtos é só pedir aqui nos comentários que eu gravo também resenha do que vocês quiserem saber mais eu vou falar assim bem pouco sobre cada produto, porque tem muita coisa senão esse vídeo vai ficar com tipo uma hora, vai ser uma longa metragem então eu vou começar com as coisas numa certa sequência pra fazer sentido eu não vou fazer um negócio aleatório, né, porque senão não vai fazer sentido e eu peguei realmente tudo que eu uso no meu cabelo, de shampoo até finalizadores inclusive secador, chapinha, babyliss, tudo que eu uso no meu cabelo mesmo então vamos começar logo, porque senão esse vídeo vai virar uma longa metragem bom, começando pelos shampoos que eu uso, eu tô fazendo a técnica low pull assim, tem coisas aqui que são proibidas, eu vou avisar o que for proibido porque todo o resto é liberado pra low pull pra low pull eu não sei, porque eu não sigo a técnica o que não for liberado eu vou avisar, porque é mais fácil do que ficar falando que cada um é liberado eu faço low pull basicamente por causa da cor do meu cabelo, né, pra preservar mais a cor inclusive eu vou falar da tinta que eu uso o shampoo que eu tô usando é esse aqui, da Bio Estratos, eu posso coloração, goji berry ele não tem sulfato, assim, eu já usei quase todo o que eu tenho pra falar dele é que ele é um bom shampoo, mas não é nada demais, sabe é um bom shampoo sem sulfato, mas também não tem nada demais não é aquele shampoo que, nossa, vai mudar a sua vida, mas sim, ele é bom e ele ajuda a preservar a cor, que acho que esse é o objetivo, então ele cumpre esse aqui de goji berry pós-coloração porém, como eu às vezes uso algum proibido e também porque quando eu vou pintar o meu cabelo eu uso shampoo com sulfato pra abrir bastante as cutículas, né, pra tinta então eu tenho shampoo com sulfato também, que é esse aqui que eu já falei milhares de vezes, olha, extraordinário e era o shampoo que eu usava, tipo, sempre antes de eu pintar o cabelo, né, de colorido eu usava esse daqui sempre, porque eu sempre gostei muito dele mas agora que eu tô com o cabelo colorido eu tô evitando usar sulfato então eu uso ele só de vez em quando de vez em quando eu uso, assim, um shampoo com sulfato até porque mesmo se eu não usar nenhum proibido eu sinto que de vez em quando meu cabelo começa a dar uma pesada e aí, tipo, uma vez a cada 15 dias, 20 dias eu passo, sim, um shampoo com sulfato então eu tenho um aqui em casa, que é esse daqui aí, inclusive eu vou fazer aqui no canal que vocês também me pediram um vídeo explicando as etapas do cronograma capilar pra que serve cada etapa e tal mas nesse vídeo eu vou separar as coisas por etapa também pra ficar mais fácil e depois eu vou gravar um outro vídeo explicando cada etapa e pra que serve cada etapa do cronograma mas por hora eu vou mostrar os produtos numa sequência também pra fazer algum sentido primeiro eu vou pros produtos de hidratação eu tenho três produtos nesse momento de hidratação que são produtos que eu gosto bastante o primeiro é uma paixão antiga que é essa máscara da Pantene que é um negócio, assim, baratinho que funciona muito bem que é essa máscara aqui, o Liso Extremo por que que eu compro o Liso Extremo? o meu cabelo não é liso o meu cabelo é ondulado eu faço escova inclusive eu quero ver se eu consigo aprender a lidar com a textura do meu cabelo aprendo a finalizar porque eu não quero mais porque eu não escreva de escova mas é porque eu acho que essa máscara ela hidrata mais do que todas as outras da Pantene por isso que eu compro ela a Liso Extremo por que eu já testei várias e eu acho que nenhuma hidrata tanto quanto essa daqui é só por isso mesmo já pagou aqui mas é a Liso Extremo por que eu só compro essa é baratinha custa uns 20 reais funciona muito bem aí outro produto que eu já uso há muito tempo que eu sempre compro de novo que eu adoro simplesmente sou apaixonada é essa máscara aqui de recuperação intensa da Natura apesar de ter escrito recuperação intensa pra mim ela tem um efeito totalmente hidratante ela não é uma nutrição não é uma reconstrução ela é uma hidratação mesmo também é super baratinho custa menos de 15 reais vem nessa embalagem fofinha assim ó e é muito boa eu sempre compro de novo e tal e tem um cheirinho muito gostoso e realmente hidrata muito o cabelo fica muito gostoso vale muito a pena então eu compro uma atrás da outra eu vou deixar essa lista completa de produtos vou deixar fotos e tal lá no blog então o link do post vai estar aqui embaixo sempre que tem post o link fica aqui embaixo na descrição do vídeo então é só você clicar lá pra você ver os produtos eu vou colocar link com preço e tal tudo separadinho vai ficar bem fácil eu vou mostrando aqui mas aí se você quiser ver uma relação completa depois vai pro blog que vai estar bem aqui terceiro produto que eu uso é essa máscara que inclusive tá acabando já que é a Vela Brilliance e ela também é uma máscara de hidratação muito boa tem bem pouquinho já acho que deve dar pra umas duas ou três vezes e também eu uso bem de vez em quando porque ela é super potente né e porque tem muita coisa então as coisas demoram a acabar e a minha é a de cabelos normais a grossos ela tem o finos a normais e o meu cabelo é bem grosso assim o fio é grosso mesmo então essa aqui é a mais indicada pra mim mas aí se o seu cabelo é fino tem a pra cabelo fino também e ela é uma máscara pra cabelo colorido assim como o próprio nome diz né Brilliance ela dá um brilho ela dá uma luminosidade na cor e ela é muito boa também então esses são os produtos de hidratação agora eu vou pros produtos de nutrição é eu não tenho muita coisa de nutrição porque eu realmente uso óleos pra fazer a humectação normalmente mas eu tenho alguns produtos aqui porque nem sempre dá tempo de usar óleo né eu uso óleo de coco e óleo de oliva eu não trouxe aqui porque né todo mundo sabe que óleo de coco é óleo de oliva eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como eu faço humectação com óleo de coco também o link vai tá aqui no card é só clicar lá pra assistir mas os produtos que eu uso assim industrializados né pra cabelo mesmo pra fazer nutrição é esse aqui o coco das poderosas da Novex esse produto é muito legal ele só tem um problema que você tem que deixar duas horas no cabelo então você tem que usar ele no dia que você tá com tempo porque né você tem que lavar o cabelo no shampoo passar ele e deixar cerca de duas horas pra depois tirar então tem que tá com tempo e aí eu comprei agora eu tô mostrando aqui no vídeo mas eu ainda não usei tá então não tenho uma opinião ainda eu comprei ontem eu vou testar depois eu falo se eu gostei esse drama queen de coco da Lola eu comprei ontem tipo eu não usei ainda vou usar provavelmente essa semana mas ó tô colocando no vídeo de produtos que eu uso até porque assim quando esse vídeo for pro ar eu já vou estar usando então é válido ele tá aqui também eu gostei muito do cheiro eu amo coisa com cheiro de coco então cara é muito cheiroso inclusive o cheiro desses dois produtos é tipo o mesmo sendo bem sincera é muito parecido eu vou testar enfim e aí tem mais um produto de nutrição que eu tenho esse aqui não é liberado pra low pool embora tenha a versão liberada dele que é essa maionese aqui da Salon Line e sim é pra cabelo cacheado é pra cabelo 3 ABC é 4 ABC meu cabelo é um 2 inclusive aquele outro produto ali o coco das poderosas da Novex também é pra cabelo cacheado mas o meu cabelo não é cachado e ama produto pra cabelo cachado então eu uso não tem problema nenhum até porque não é um produto pra formar cacho nem finalizador nem esse tipo de coisa é só pra hidratar ou pra nutrir então não tem problema nenhum esse aqui é a maionese capilar da Salon Line também eu gostei bastante mas não pretendo comprar de novo pelo menos não essa daqui né porque não é liberada então tá aqui em casa porque eu tava usando eu não estava fazendo low pool né então esse aqui foi um dos proibidos que sobrou eu não tô usando no momento por causa disso mas enfim tá aqui, tô mostrando até porque é uma nutrição legal funciona bem então se você não faz low pool é um produto bem legal agora os produtos de reconstrução que é uma fase que eu tive que investir um pouco mais de dinheiro né porque eu descolori o meu cabelo então vocês sabem como é que é que daí você tem que fazer muita reconstrução e aí eu acabei investindo um pouquinho de mais dinheiro tem esse produto aqui da Lola que é o Morte Súbita tem um vídeo só sobre o Morte Súbita eu tive uma relação meio complicada com ele então eu não vou falar muito dele só vou deixar aqui no card o link pra vocês assistirem o vídeo em que eu falei só do Morte Súbita mas só pra esse vídeo aqui vou dizer que é um produto que eu gosto que recupera bastante o cabelo e tal aí tem essa máscara aqui da Yanzá eu gosto muito dos produtos da Yanzá que é a Whey Fit Cream que também é de reconstrução ela não é uma reconstrução super potente não é aquela reconstrução pra você fazer em cabelo elástico sabe, esse tipo de coisa mas é uma reconstrução de manutenção assim, pra fazer cronograma que é muito boa e não é uma máscara tão cara ainda mais que ela vem tipo meio quilo então vale muito a pena esse produto aqui é muito bom e tem um cheirinho de massa verde que pelo menos pra mim é de massa verde tá esse cheiro é um mistério todo mundo acha que tem cheiro de uma coisa se você tem essa máscara comenta aqui do que você acha que ela tem cheiro porque todo mundo que cheira fala uma coisa pra mim é massa verde e aí o produto mais caro de reconstrução que eu tenho é a Sleek & Shine da Keuni que é essa máscara aqui essa máscara aqui é tipo a Lestol Revivida a Keuni tinha uma máscara chamada Lestol que era tipo aquela máscara que se você fosse lá no cemitério e passasse no cabelo dos defuntos ele voltava à vida assim, é uma coisa incrível e essa máscara aqui tecnicamente ela é uma máscara de reconstrução eu ainda tô me entendendo com ela assim, isso não quer dizer que o produto é ruim pelo amor de Deus esse produto vale cada centavo é uma máscara milagrosa mesmo mas o efeito que ela dá no meu cabelo é tão diferente do efeito que eu esperava essa máscara aqui renderia um vídeo só sobre ela se vocês quiserem comenta aqui que eu gravo mas o que eu vou dizer é ela vale cada centavo eu consegui num preço bem abaixo assim porque vocês vão achar por 170, 180 reais eu achei ela por 130 num salão aqui de Curitiba sério, vale muito a pena se você quer investir num produto mais caro essa máscara aqui é uma ótima opção agora eu vou pra finalizadores e outras coisinhas mais bom, eu tenho esse óleo aqui da Altamoda de Argan que já tá acabando, como vocês podem ver que eu gosto muito dele como finalizador ou pra passar assim no day after, sabe? no dia seguinte eu gosto muito de passar dar um cheirinho e dar aquela arrumada sabe aquela ponta assim que começa a ficar seca uns dois dias depois que você lava? esse óleo aqui é maravilhoso pra isso não tem muito mais o que falar é um produto bom, não é muito caro não é argã puro, infelizmente mas ele tem muito óleo de argã na fórmula não é um óleo que serve pra uma equitação porque não é puro mas como finalizador ele é muito legal o protetor térmico que eu uso acho que eu já mostrei ele em algum vídeo que eu tô usando nesse momento eu comprei porque uma moça me indicou na loja de cosméticos não me arrependi é porque assim, loja de cosméticos é aquela coisa, né? ou você acha aquela loja de cosméticos do coração que você confia nos vendedores ou vem uns embuste e te indica uns produtos assim nada a ver mas nesse caso eu já compro nessa loja tipo há uns, sei lá, 5, 6 anos e sempre me indica uma coisa boa então eu acredito nas indicações nunca me indicaram coisa ruim é de uma marca chamada Trilogia eu nunca ouvi falar dessa marca antes é um produto super baratinho acho que custou uns 20 e poucos reais o que é barato pra um protetor térmico mas eu gosto muito dele pretendo comprar de novo tem cheiro de coco é bom, funciona não tem muito mais o que falar inclusive até é difícil de achar isso aqui porque pelo jeito é uma marca tão pequenininha, sabe? que não tem muito, não vende muito por aí mas se vocês acharem, compra que vale a pena por último, outro produto que também eu já uso há muitos anos agora eu não tô usando, faz uns dias que eu não tô usando assim mas eu tenho fases com ele mas eu acabo usando ele vez sim, vez não assim há muitos anos sempre tenho quando acaba eu compro o outro a embalagem tá cagada me perdoem mas é porque eu tenho vários pela casa eu sempre compro eu tenho uns 5 ou 6 pela casa e aí o que eu peguei aqui pra mostrar no vídeo tá assim eu não achei o outro e tal perdeu o pump então eu tenho que abrir desse jeito assim pra usar que é essa hidratação noturna da Pantene essa embalagem aqui inclusive é a antiga eu nem sei se esse produto tá na validade eu tenho outro tá não é esse aqui que eu tô usando eu só peguei aqui porque eu não achei o outro só pra mostrar no vídeo mas essa hidratação noturna da Pantene é muito boa então também super recomendo e é liberado estamos quase acabando se você ainda tá assistindo escreve melancia aqui embaixo pra eu saber que você ficou até o final do vídeo agora eu vou mostrar a tinta que eu tô usando no cabelo eu tô usando a Camaleon Color inclusive a minha rosa eu tenho duas embalagens que tão tipo bem quase acabando essa aqui tem acho que uma gotinha só e eu tô usando a Boto Rosa e a Beija Flor eu não usei nenhuma das duas pura antes que tava mais rosa e mais roxo tava pura mas dessa vez eu queria que ficasse a cor um pouco mais próxima então eu misturei eu coloquei um pouco da rosa na roxa e um pouco da roxa na rosa entendeu? pra ficar mais próxima a cor eu deixei uma mistura mais roxa e uma mais rosa mas assim mais próxima, sabe? porque eu achei que tava muito diferente ficou bonito mas tava dando trabalho aquelas duas cores muito diferentes pra manter então eu deixei um pouco mais igual mas de qualquer maneira são essas duas cores que eu tô usando misturadas não me perguntem a proporção porque eu fiz de olho até porque essa embalagem aqui a Camaleon tá pra mudar e tá impossível tirar aqui então não dá pra fazer nenhuma mistura assim muito precisa então foi bem olho mesmo então não adianta me perguntar a proporção porque eu não sei e aí pra finalizar esse vídeo vamos pras ferramentas o que eu uso no meu dia a dia mesmo é o secador as outras coisas que eu vou mostrar eu uso muito raramente mas o meu secador é esse aqui da Typhi é o Fox Eon vou deixar lá no blog especificação voltagem tudo isso certinho as coisas mais técnicas mas eu não uso secador no quente tá? eu só uso secador no morno ele tem duas temperaturas tem a morna e a quente basicamente eu uso a morna eu uso na velocidade máxima na força máxima mas eu uso sempre no morno não uso secador no quente porque com o tempo isso vai danificando muito o cabelo e o quente desse secador é muito quente então eu não recomendo eu só uso o morno mesmo eu não sei se eu for fazer uma escova assim tipo muito específica pra uma festa pra alguma coisa ah eu até uso quente mas no meu dia a dia eu só uso mesmo o morno a minha chapinha também é da Typhi essa aqui eu tenho essa chapinha tipo há uns 10 anos mas assim eu uso chapinha uma vez na vida outra na morte sabe? quando os planetas se alinham eu uso chapinha sinceramente hoje em dia eu uso chapinha só pra fazer cauterização e quando eu uso aquele produto da Lola que eu mostrei o Mor Súbita aí eu uso a chapinha fora isso a minha chapinha fica bem abandonada coitada porque eu praticamente não uso ela eu não gosto de efeito de chapinha no cabelo sendo bem sincera tipo eu devo usar chapinha umas duas vezes por ano sem exagero mesmo é isso aí que eu uso e aí tem o meu Babyliss gente meu Babyliss eu tenho ele há uns 3 anos mais ou menos ele é de uma polegada e assim eu não faço ideia de qual seja a marca dele porque não tá escrito é super genérico eu paguei sei lá 90 reais nesse Babyliss mas ele é muito bom ele é desse tipo comprei em casa de cosmético então não vou saber dizer a marca porque não tá escrito em lugar nenhum sinceramente eu não tenho mais a caixa mas assim Babyliss genérico funciona muito bem eu não tenho feito muito Babyliss primeiro porque eu tô evitando usar calor no meu cabelo segundo porque ele tá muito curto sabe eu não consigo fazer tipo dá pra fazer eu sei que dá pra fazer mas eu não consigo eu sei que quando crescer uns 2, 3 dedos aí eu consigo fazer Babyliss vai ter um pouquinho mais longo aí eu vou começar a usar de vez em quando mas por enquanto eu não tô fazendo nem consigo mas é esse daqui quem acaba usando mais o Babyliss aqui em casa é minha mãe que é a louca do Babyliss ela faz Babyliss e deixa todo dia é isso eu não tô usando ele muito o que eu tô usando mesmo assim é o secador que eu uso toda vez que eu lavo o cabelo né porque eu seco meu cabelo demora muito pra secar então não tem como não secar com secador é impossível porque ele leva umas 5 horas pra secar sempre foi assim mas enfim era isso se vocês quiserem resenha de algum produto específico que eu fale mais porque também não dá pra falar muito de cada produto senão eu ia ficar 3 horas aqui e ninguém aguentava o vídeo até o final mas comenta aqui que eu posso gravar a resenha do que vocês quiserem não esquece do like porque isso me ajuda muito com o canal e não esquece por favor de se inscrever no canal e ativar as notificações vou deixar outra sugestão de outro vídeo aqui do lado pra vocês continuarem assistindo então é isso um beijo e até o próximo vídeo o próximo vídeo